Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Restaura a nossa casa, Senhor Com toda a força Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Restaura a nossa casa, Senhor Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Sua bênção derrama aqui Nossa casa vem reconstruir Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derrama o Seu Espírito Restaura a nossa casa, Senhor Irmã, uma igreja Restaura a sua igreja, Senhor Restaura a sua igreja, Senhor Sua bênção derrama aqui Sua igreja vem reconstruir Sua bênção derrama aqui, Senhor Sua igreja vem reconstruir Conte mais e fronte índios Todo está derrama o Teu espírito Conte mais e fronte índios Sobre nós derrama o Teu Espírito Escuta Sua bênção derrama aqui Sua bênção Sua bênção derrama aqui 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 Com sinais e prodígios Sobre nós derramam o Seu Espírito Com sinais e prodígios Sobre nós derramam o Seu Espírito Sobre nós derramam o Seu Espírito